Salve, salve galera! Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psyche Transound Design e para o vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer um sub-boom aí, como eu costumo chamar é um efeito também seguindo a linha aí de transições um efeito muito utilizado principalmente nas entradas de break, entradas de build-up aquelas enganadas né, que a gente sempre faz no final do drop então se você tiver interesse em aprender, fica comigo aí nesse vídeo o meu projeto aberto aqui, eu vou criar um canal de MIDI o VST que a gente vai estar utilizando é o Zero, pra variar vou fazer um MIDI aqui na entrada do break 1 essa aqui ó, entrada aí e o sub vai ir na oitava zero aqui na oitava zero eu vou colocar ele em Sol, porque a minha música tá em Sol até que beleza criei um MIDI bem grande aqui tamanho eu acho que de 32 32 kicks vou vir aqui no meu Serum preset inicial aqui e vou escolher nesse oscilador A vou escolher uma onda analog basic shapes feito isso a gente vai vir aqui no envelope 1 e vamos colocar pra modular esse curse pitch aqui feito isso a gente vai precisar tirar um pouco do zoom aqui e vamos descer esse envelope aqui vamos descer o ADSR dele aqui pra ele começar lá em cima e ir caindo o pitch fazer o efeito que a gente quer aqui beleza feito isso a gente pode estar utilizando também algumas distorções aqui vamos testar alguma as outras eu acho meio agressiva talvez seria essa soft ou essa tub ali mas acho que essa tub aqui tá massa deu uma cor a mais trouxe um pouco mais de presença e já vai fazer o que a gente quer aqui vamos ver como é que tá isso aqui com a track esse sub ele vai trabalhar bem no fundo do som é nas partes que não tem kick óbvio mas de qualquer forma ele vai tocar mais baixo do que o kick mais baixo do que o bass ele tá aqui tocando em menos 12 deixa eu desligar meu sonar works aqui ele tá tocando em menos 12 menos 12.7 então vou baixar mais 8 decibel mais 6 decibel ele tá tocando menos 18 o baixo o baixo e o kick estão tocando menos 6 solados mais ou menos cada um tá tocando menos 10 menos 12 então eu deixei menos 18 que é pra ter um um headroom ali legal vou chamar esse aqui de sub boom esse sub ele não é um elemento principal assim da entrada de um break ou algo assim mas ele ele tem um papel ali meio que oculto né que é movimentar os subs os graves aquilo que vai bater no teu peito lá na hora que tá curtindo o som na pista então tá isso tá isso esse aqui é um mini break que eu tava trabalhando aqui tem mais algum tem mais esse elemento aqui que tem grave como vocês perceberam então por isso que eu deixei ele desativado aqui pra poder exemplificar como é que vai ficar o sub boom aqui nos casos de entrada de break que não tem um elemento grave ali sustentando ou o que entra junto com o break esse elemento aqui serve pra essas partes eu vou converter já ele pra áudio aqui convertei ele pra áudio aqui e a gente pode tá deixando ele mais curto mais longo aí a gente pode ajustar no áudio também isso eu gosto de utilizar ele nas entradas de breaks gosto de utilizar às vezes no finalzinho dos compassos de 64 vou mostrar aqui exemplificando então beleza aqui tá na entrada de break vamos pôr inclusive até tem um aqui já tem um aqui já que eu vou dar uma desligada vou dar uma desligada e vou colocar esse aqui pra vocês verem como é que fica então ficaria assim no finalzinho do compasso vou fazer o fade out dele aqui ele faz uma puta diferença assim olha só como ficaria a transição mais amadora né sem ele tipo ficou um negócio mais básico ali mais fácil de fazer é o que que vai dar uma cara mais profissional pro teu som eu sempre falo é acabamento acabamento que a gente vai fazendo como que vai entrar um elemento como que vai sair a transição aqui por exemplo acabou os elementos tem uns delayzinhos e tal vem só o drum fill o que que eu poderia colocar mais coloquei um subzinho ali que vai atuar nas frequências mais baixas do som pra ter um pouco de informação ali também no final do compasso e ter esse efeito de pitch down aqui eu poderia também tá ah no final do compasso aqui eu tenho desligar minha automação aqui no final do compasso eu tenho um kick que a gente costuma colocar as vezes eu vou precisar ajustar um fade aqui de acordo com o kick vou até arrastar ali pra cima lá de acordo com o kick eu vou precisar fazer um fade aqui dentro porque onde que tem o kick não precisa ter mais um sub então ele ficaria assim ó a gente vai solar os dois aqui e vamos fazer o ajuste dele é um pequeno detalhe mas que vai te já te poupar um bom tempo na mix deixa ele começar aqui deixa ele começar aqui que também vai fazer o efeito que que a gente quer ali só que mais encaixadinho com o kick então ou você deixa sem o kick daí você deixa fazer com o fade dele zerado tem um tem só um um clipezinho aqui tem um fadeinho que tá resolvido fade out já tem ali então eu poderia utilizar aqui e daí nas entradas de brakes também ficaria interessante um pouco mais longo e tal fazer o fadezinho dele aqui e daí já vem entrando os elementos de build up e ele faz essa essa cama com graves onde mais a gente poderia estar utilizando ele é nas build ups por exemplo só que aqui eu comecei acho com o kick base filtrado sim aqui eu comecei com o kick base filtrado mas sei lá poderia estar utilizando ele também aqui olha que começam os elementos a subir que aqui é uma build up só que aqui eu utilizei o kick base filtrado de graves então não tá precisando então o tutorial que eu tinha para ensinar para vocês hoje era esse espero que vocês tenham curtido aí a dica de hoje no nosso querido Serum quem gostou se inscreve no canal aí deixe seu like para nós aí você vai estar ajudando o canal assim e até o próximo vídeo valeu